Pior que eu não sei onde nem os buracos dessa porra desse mapa vai, tá ligado? Ó, eu e o Toddynho vamos se fazer de... 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 de gás aqui, entendeu? Ó, usei, tarará. Ah, aqui não abre? Ah, tá, tem que... tem que passar pela desinfecção aqui. Beleza, desci. Beleza, ó, porque ninguém tá vindo aqui. Então, assim, se eu conseguir pegar um cara aqui, um vacilão... O que é essas missões que tão aparecendo pra mim aqui? Que isso, mano? Eu não sei o que é esse bagulho aqui. Tá me dando, tipo, missão, tá ligado? Difícil o mapa, não saber o mapa é muito ruim, velho. Vai me descontaminar? Caralho, esse bagulho de descontaminar aqui é uma bosta, hein, velho. Tinha um buraco ali. Tem um buraco aqui, tem uma antena no meio do nada. Onde? Ele tá no negócio de armas lá. O que é esse? Eu não entendi. Eu vou te falar, a hora que eu cheguei no negócio de armas, tá o Pedro em cima de um corpo lá no canto inferior. Não, não, eu vi ele entrando, eu vi ele entrando. Onde é que é? Peraí, peraí, o Fal. Pode falar. Onde eu tava, tava fazendo uma testicinha que você tem que ficar enchendo, acho que um galão de oxigênio, não sei. Tem que ficar repondo. Canto esquerdo lá embaixo. É o canto esquerdo, lá pra baixo. Você chegou a fazer? Cheguei. Mentira. Eu tava saindo, eu tava saindo de lado. Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Eu fiz a mesma testa que eu tava com ele do meu lado, então eu sabia que não era ele. Aí já me ocupando. E peraí, por que o outro tá me acusando de graça, Nofax? Vamos parar de brigar aí, mãe. Vamos pegar o Tadinho, que tá fazendo o Tadinho. Nofax já aproveitou a oportunidade pra me culpar. Tadinho não tá cagando. Ó, mas o Tadinho, eu e o Tadinho, eu e o Tadinho fomos pela direita, por cima. Vai lá, fala aí, Nuno, desculpa. Fala, nofax. Fala, nofax. Você vai me acusar. Vai, fala. A gente não tem culpa, você tá com o microfone embaixo, meu príncipe. Não dá pra ouvir, velho. Eu tô tentando falar, todo mundo quer falar assim. Vai, 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 vai. Eu vi, ó, eu vi o Pedro chegando no corpo. Na hora que eu vi o corpo, o Pedro reportou e o Patif tava chegando também. O Patif só viu o Pedro no corpo. Eu passei pelo FAL um pouco antes. E por que você me acusou falando? Você não tinha feito a missão? Porque não deu tempo de você chegar lá, porque eu saí de lá. Não, ó, você viu um cara antes, provavelmente é esse. O Nofax e depois achei o corpo. O Nofax é o que tava mais perto de lá. Ah, eu não queria dizer, não. O Nofax tá mentindo, viu? Ele não tava perto de mim, não. O Nofax não tava perto de mim. E na primeira oportunidade, ele tentou me culpar. E o Drizzy tentou defender pra mudar o argumento. Eu tava chegando lá, Pedro. Ele chegou em mim, essa treta, tem culpa não. Ó, esse corpo... Deixa eu perguntar antes que acaba o tempo. Como que faz aquele bagulho que é tipo um labirinto? Você tem que clicar na primeira ponta e passar com o mouse pelo caminho. Arrastando. É, arrastando. Mas eu não... É, mano, eu cliquei em tudo, velho. Não, não, clica na pontinha, você vai arrastando. É mais o fall do que quem tava em cima, porque já faz um tempinho já. Eu achei estranho, o Pati foi falar uh, tava em cima do corpo e depois não quis acusar mais ninguém. Mas, vamos aí. Eu não faço ideia, mas a tese que deve ser aqui. Oi. Mano, olha só, eu não vou deixar vocês cometer o mesmo erro de novo. O Pati falou que viu alguém em cima do corpo, tá ligado? Então... Não, não, mas os caras viram ele chegando. Os caras viram ele chegando. Mas o Nofaxo viu ele entrando lá. Mas o Nofaxo é suspeito. É, a única questão que é suspeito é fall e Nofaxo aí. Os dois tão confusos. Mas o Pedro, tipo assim... Eu tava com mim e perdi o jogo então, porra. Tomou no cu. Isso? Isso? Caralho! Eu voto no Nofaxo então, já que ele tá fazendo minha engenharia reversa mental aí, velho. É, eu também acho. Ah, engenharia reversa aí mesmo, mano, ele é engenheiro. Engenharia reversa mental aí, velho. Mano, se não for o Nofaxo, foi o Jubileu, mano. É porque eu tava vendo o sinal Vidal. Não foi o Jubileu, não foi o Jubileu. O Jubileu tava fazendo a testa. O Jubileu falando dele, da pessoa em pessoa. O Jubileu tava fazendo a testa. Então... Ai, se foder, tá? Não foi o Jubileu. Não é o Jubileu. Só pra eu entender então. Ô, Pedro rouba a minha cor. Eu defendo ele, ele vai votar em mim ainda. Vocês de início estavam acusando o Pedro e não tão mais acusando. Por causa do... Então, eu não vi o Pedro em momento nenhum. É que o Partido falou que o Pedro tava em cima do corpo e aí o Nofaxo falou que viu o Pedro naquela sala. Exato. Não, mas eu já tinha visto... Eu já tinha visto que ele tava morto há mais de 20 segundos já. Então não era quem tava em cima do corpo na hora. Caralho, esco-pedu. Como tu viu? Como você viu? Como você viu? Você viu que o cara tá morto há mais de 20 segundos. Dá pra você ver se o cara tá vivo nesse mapa. Como? Ah, é verdade. Tem a sala de sinal de vital, velho. Sim. Ele morreu faz um tempinho já. É bom, galerinha. Não, vai ficar igual com o Pucuzinho no vaso. Eu estou... Eu estou voando baixo. Estou pelos cantos do radar da galera aí, entendeu? O Lips tá quietão, então o Lips é um dos fáceis de matar. Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer essa task aqui, ó. Tururu, 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 tururu. Agora, pô, acabei a luz. Show. Puta vacileira pra eu ter matado o Icky agora. Beleza, foi. Luz voltou. Show. Caralho, putz. Fala, Felipão. Parabéns pra mim. Achei no meiuca ali, naquele... Qual que é o nome? Sei lá, na salinha que tem separado ali, eu achei o corpo da Pandora. Acho que tem, tipo, um galão de gasolina. Mas foi pra onde? Foi pra baixo? Direito ou esquerda? Pra esquerda. Pra esquerda, tipo, mas bem quase no meio ali pra esquerda, velho. Olha, eu vou falar o que passou. Eu tava pra esquerda, eu tava lá embaixo na esquerda, eu tava lá fazendo aquele... Esse que eu falei pra vocês do labirinto, eu não consegui, de novo. O Toddynho saiu desde o labirinto e a Pandora passou por mim. Junto, passou o Toddynho e a Pandora por mim. E aí foram, subiram pra direita. Eu vi o Gris, ele ficou sozinho comigo, ele teve a oportunidade de matar, mas não matou, não. Eu fiz o labirinto. Mano, como que faz a porra desse labirinto? Eu clico no fio, eu clico na luz, não vai, mano. Tu tem que segurar, tu tem que segurar. Segura na esquerda. Mas segura o fio ou a luz? Segura a luz na esquerda em cima. Caralho, eu tô muito... É da esquerda pra direita. Eu tentei puxar tudo, velho. Mas enfim, eu vi isso. Eu vi o Toddynho, tava no bagulho do labirinto e a Pandora. Os dois foram pra direita ali, na esquerda e pra direita. Então, eu não vi a Pandora, quando eu saí dali, eu, tipo, não lembro esse vídeo, eu vi você. Eu fui pra administração... Eu fui pra administração pra aquela câmara que desce, tá ligado? Eu passei, se eu não me engano, pelo Wiki, ali na administração ainda, eu não sei se foi antes ou depois. E aí, quando eu me tranquei naquela parte que, tipo, ele abre, fecha e você solta os gászinhos, aí caiu a luz e eu fiquei preso ali. Ó, eu só vou falar uma coisa. Do Wiki, eu não sei se isso é um álibi ou se você vai acusar ele, mas a gente tava os dois no canto da direita, aí acabou a luz. Aí eu fiquei desesperado pra já ir arrumar a luz. E aí, de novo, mano, tem uma emergência do lado do mapa, o Wiki tá indo pra direção contrária, tá ligado? Tipo, ele tava indo pra direita. Ele foi o negócio da luz. É, então, só que aí eu passei por ele... Eu sei, deixa eu terminar, deixa eu terminar. E quando eu passei por ele... Quando eu passei por ele, ele tava indo pra direita, tipo, desesperado, indo pra esquerda sem luz. Aí, nisso, ele foi e voltou pra esquerda e eu fiquei preso naquela grade que tem ali a direita em cima. Tem, tipo, uma grade que é mó difícil de ver. Aí eu fiquei mó cara. E aí, ele veio da direita pra esquerda e passou ali pelo meio do mapa. E aí, eu não sei se essa é a hora que deu uma merda. É, daí eu fui lá e tava o Lips fazendo a luz. Eu só não tinha reparado que tava apagando a luz até ficar tudo preto. Daí eu voltei. Eu tava indo fazer test aqui em cima na direita. Ah, eu não sei. Eu como não sei, eu vou esquipar, rapaziada. Também, também, não sei, não. Eu também não tenho base pra votar ninguém, não, mano. Acabei a luz. Armei a luz. Beleza, acalmou. Aqui vai ser a task. Suave. Fiz mais uma task. Agora, na hora que o Lips dá mole, eu vou matar ele. Beleza. Show. Pulei de vente. Sai aqui embaixo. Vamos continuar agora. Sempre tem uns bobão aqui no laboratório, então eu já vou começar a cercar os caras do laboratório aqui, tá ligado? aqui no lugar. Bala! É hoje, porra! Vamos, pode ir embora! Rota dóla, rota dóla, caralho! E o ocupativo tava muito argumentativo Deixa eu falar uma coisa rapidinho Eu tava achando que fosse o Fal Aí ficou eu e o Nonô de Fantasminha Rodeando o Fal Aí a gente ficou ali, velho Fal, deixa eu te falar só uma coisa linda Você não tava preso, tá? É só você desbloquear a porta E você acredita que eu não sabia como é que abria Aí eu fiquei Aí eu pensei que não abriu e eu voltei Odriscar, né?